Certo, e seja bem-vindo a mais um episódio de Languister Mobile, e esse vídeo será uma combinação de duas partes. Esta primeira aqui eu gravei por volta de abril ou maio, acho que foi final de abril. E uma coisa interessante é que eu não mexi nos equipamentos do Elwin, eles estão praticamente a mesma coisa, eu acho que só mudou um pouco o nível de refino ali de uma armadura ou alguma coisa assim, e talvez um nível de qualidade, vamos dizer, de alguma ressonância. Ressonância, se você não sabe, é aqui o encantamento que você utiliza. E no vídeo de hoje nós vamos estar liberando o 3C, a habilidade do Elwin aqui. Eu vou mostrar pra vocês tanto a primeira parte como a segunda. Você vê ali que eu trouxe o Faction Buff dele, ele não consegue se beneficiar dos bônus de atributo, mas ele pega ali aquela segunda linha, que é o seu HP dele tá alto, acho que é 80%, né? Era 80%, eu acho que vai aparecer aqui no vídeo, mas se o HP dele estiver alto, ele bate mais. E o Elwin, como é um personagem que constantemente tá se curando, você consegue deixar o HP dele sempre lá em cima, isso é muito bom. E aí agora eu tô enfrentando aqui, você vê que a gente já tá lutando contra o Leon. E sim, eu tô gravando por cima, né? Eu tô gravando esse áudio por cima, porque nesse domingo eu consegui liberar a parte final do 3C dele. Inclusive vão subir outros vídeos, mais vídeos assim de Langrisser, porque eu consegui também gravar um pouco naquela Endless Voyage, e eu planejo subir pra vocês verem como que tá sendo, gravei ali enfrentando batalha por batalha. E tem um Mente Capto, né? Soltando, ouvindo música, eu espero que não esteja passando aí pra vocês ouvirem. É, mas se estiver passando, eu não tenho muito o que fazer. Eu tô tentando puxar aqui o Burn Heart pra essa célula do lado, pra tentar me beneficiar do bônus de defesa que tem, né? No campo. Mas eu acho que não vai dar, e vou acabar indo pra cima dele, não é? Deixa eu ver... Se bem que o meu Faction Buff tá terminando, é capaz que eu use... É, é verdade, vou usar o Renovar pra garantir. Você nunca sabe se de repente vai tomar um golpe ali, e possa, sabe, derrubar muito suas tropas. Se bem que o próprio Elwin, ele já consegue se beneficiar bem desse boost de ataque. Olha lá, eu sempre uso esse Sun Slash, é a minha habilidade favorita dele. Ele tem as skills legais também pra debuffar, ele tem duas boas habilidades que fazem isso. E eu não tenho ainda a arma, a arma especial dele. Eu tô na parte agora de liberar o SP Elwin, e falta só a arma dele. Eu não sei se vou fazer isso agora, eu tinha falado isso em algum outro vídeo, porque eu quero tentar, sabe, subir as outras unidades também. E eu tô precisando, eu uso o Elwin aqui como uma unidade de infantaria. Eu sei que ele na forma SP, ele se transforma em cavalaria, né? Então, não sei se daria tão certo. A vantagem também é que toda vez que você derruba uma tropa, você consegue, você recebe um bônus ali, nos seus atributos, e você se cura. Isso é muito legal. Você viu ali que a gente já tá no turno 10, eu não utilizei o Faction Buff, que eu tô tentando tirar o melhor proveito do Buff, né? Ele dura ali, acho que é 4 turnos. Então, não é tão legal assim você usar o Bozel muito longe, porque de repente vai acabar ali todo o seu Buff, enquanto o personagem tá se movendo. Eu tô sempre ali contando o número de células, porque o Bozel, ele tem um alcance muito bom, com habilidades diárias. E é muito difícil enfrentar o Bozel. Ele debufa demais, né? Ele coloca muito status negativo. Eu não me lembro se esse Bozel vem com unidade com aquela skill de fogo. O de fogo é terrível contra a infantaria. Você vê ali que a gente ligou ali a animação pra poder ver a skill em ação. Olha só. E é isso aí. Liberamos assim a primeira parte do 3C do Elwin. A primeira parte, ela tá ligada completamente à quantidade de pontos que você pode ter, pontos de skill. Vamos agora pra segunda parte? Certo, e aqui é a segunda parte. Você vê que nós vamos enfrentar um time que ele é idêntico dos dois lados. A única coisa que muda é a posição ali dos bonequinhos mágicos. Ver que o Rein tá na parte de baixo. E a minha estratégia aqui é muito parecida com a outra vez que eu joguei nessas missões, assim, de liberar o 3C. Que envolve você tentar estender o inimigo, sabe? Fazer ele vir até você. Não chegar como um bloco inteiro, mas ele chegar mais quebradinho. E como a gente tem a Sherry ali, ele pode... Ele pode não, né? Ele sempre vai avançar a Sherry com tudo pra cima. E isso vai dar uma chance pra gente poder fechar um por um. Uma das preocupações que eu tinha aqui também é o Rein. Porque ele é um personagem muito complicado de você deixar ele viver muito tempo na batalha. Quanto mais turnos passam, mais forte ele vai ficando. Eu vou usar a skill de... Eu tenho uma skill ali pra unidades voadoras. Eu não me lembro com quem eu ataquei primeiro. É uma pena, né? Até que esse Rein não veio equipado com aquela habilidade do raio. Single target. Ele tem essa aqui de quebrar a defesa, mas eu não me lembro agora se eu cheguei a usar. E a cleanse. Bem legal também. Skill. Não me lembro também se eu deixei animações ativadas. Agora indo pra cima. Você vê que eu troquei ali um pouco as habilidades. Eu tirei aquela skill passiva dele. Que melhora o crítico e destrói a... Silencia, né? A passiva do inimigo. Pra poder colocar mais uma skill ofensiva. No caso essa aqui que eu utilizei. Uma skill muito boa só pra garantir que a gente consegue derrubar um dos bonecos deles no primeiro turno. Isso faz bastante diferença. Aí aqui a gente já tá atacando o Rein. Eu acho que nessa parte aqui eu cometi um erro, né? Eu meio que me empolguei. Comecei a achar que essa Sherry que eu tava controlando era a Sherry que eu tenho no meu time. E eu quis resolver de, sabe? Acabar com os dois magos ao mesmo tempo. Isso foi um erro. Porque aí eu acabei expondo essa personagem ali na frente. E eu acho que eu acabei perdendo ela nesse mesmo turno, ó. Porque eu lembrei que essa Liana... Eu achei que ela fosse se curar, né? Essa Liana tá equipada com a skill de contravoadores. E é isso mesmo, ó. Aí isso foi um erro. Eu poderia voltar, né? Até pensei assim. Acho que vou usar ali o Clock. Falei assim. Ah, não. Vamos continuar. Vamos ver até onde dá pra jogar. É, aqui tô avançando os outros. Mesmo com o sapato ele tá fora, né? Do alcance. Essa é uma coisa que eu gosto de fazer. Gosto de tentar... Sempre que eu vou atacar uma unidade física que é muito... Muito forte. Eu tento diminuir um pouco o HP dela com, sabe? Um ataque indireto. Pode ser uma magia. Pode ser flecha. Pode ser alguma skill diária mesmo. Só pra tentar quebrar um pouco isso. Aí eu usei depois ali o Meteoro. Talvez, né? Olhando aqui agora. Talvez... Se tivesse... Você vê que eu não teria como fazer isso. Mas eu poderia ter usado aquela skill do Raio. Antes de atacar com o Elin. Eu não acho que ia dar por causa da posição que o Elin tava. O Elin tava nem na posição que o Elin depois ocupou, né? Olha só. Ele vai descendo. Agora é o nosso turno. Eu acho que eu fechei primeiro ali a Liana. Não tenho certeza. Ou foi o Elin? Acho que foi o Elin. Tentei usar ali o poder de fogo máximo no Elin. Porque ele é, né? Um dos grandes problemas aqui também do mapa. É um boneco muito forte. E olha. Você vê que a gente já consegue vencer. Eu ataquei com ela. E depois acho que eu usei Prayer. Pra garantir que todo mundo ia estar com o HP cheio. Pra poder enfrentar a outra personagem. E é isso mesmo. Eu usei Prayer. Tô curioso pra ver como é que vai ficar os vídeos. Na Endless Voyage. Porque eles serão um pouco mais longos. Mas eu acho que eu vou quebrar eles em partes. Talvez partes de 10 minutos. Pra não ficar muito longo. A gente tá falando Gospel. Pra poder aumentar ali um pouco o ataque. E aí é pra fechar a luta. Não sei por que eu cliquei ali naquilo. Acho que foi pra comparar. Pra ver o que que tava ativo, né? Eu acho. Não me lembro agora. E é isso aí. Com isso a gente vence essa batalha. Ele libera a skill 3C do Elwin. A skill 3C do Elwin fica muito legal de ser usada quando você tem o equipamento especial dele. Mas mesmo que você não tenha o equipamento especial, dá pra fazer o uso dela, tá bom? Deu um like se gostou do vídeo. Deu um deslike se não gostou. E a gente se vê na quinta. Pro vídeo da manutenção semanal. Até mais.